Top 3 Tênis Rápidos de 2020 Aqueles que são velozes e furiosos Eu sou o Eduardo Suzuki E eu sou a Valeria Mello E hoje chegou aquele dia, Val Dia de discussão O pessoal fica com os nervos a flor da pele Eu acho muito difícil Toda vez que você faz esses... Me obriga a fazer essas escolhas Porque depois o pessoal fica nervoso Porque eles não acham o tênis dele aqui na lista E você sabe, a pessoa ama o tênis dela E ela não tá na lista Ela fica brava É tipo, sabe aquela relação do time de futebol E o filho não tá na lista? O pai vai brigar lá com o treinador Vai brigar, vai brigar Por quê? Por quê? Porque vocês não colocaram Ele é tão bom Então vamos lá Mas é a nossa lista Se você tem a sua lista Coloca aqui embaixo Aqui nos comentários Isso Faça a sua listinha Coloca aí Comenta pra gente É legal É importante saber E não leve pro lado pessoal, tá? Ó Não, não Mas pode também falar assim É, não Isso, vocês Isso, aquilo, né? Não é? 2020 foi um ano muito difícil As pessoas estão vendo Calma, ó Isso é importante falar Que a gente muda de opinião, Val Pode ver No começo da pandemia Era uma coisa Depois era outra A gente mudou tudo Se eu te ofendi no começo do ano Você me desculpa Eu não sabia o que eu tava falando Porque, gente Que ano foi esse? Que tudo Toda hora Tudo mudou Olha Até os gostos por tênis mudaram Até os gostos por tênis mudaram E, assim, tudo bem Tá tudo bem Não tem, assim, sabe? Ai, não Foi um ano de muito Nada é certo em 2020 Se eu falar Não é certo Vamos começar do terceiro pro primeiro E a gente vai fazer uma lista Dos melhores pra treino Dos melhores custo-benefício Dos rápidos E também Qual mais? Amortecimento Amortecimento é importante Pessoal Pede tênis com bastante amortecimento Então São quatro vídeos Essa semana inteira A gente tá fazendo vídeo, tá? Isso Se você perder um Volta Vai pra frente São quatro vídeos Dos top 3 de 2020 Vamos começar, então Pela terceira posição, Val Terceiro lugar Qual que é O melhor tênis Ou melhor O terceiro melhor tênis De 2020 De velocidade pra você Na sua opinião Asics Metal Racer É um tênis com placa Da Asics E é um tênis bem rápido A Asics inovou Nesse ano A gente vai Vocês vão perceber Que ela vem Ela aparece E o Metal Racer Tá na terceira opção Aqui Como um tênis muito rápido E ele é diferente Dos tradicionais Com placa Que são alto Perfil alto Espuma Aquela espuma maior Ele é baixinho Ele é um tênis de velocidade Bem baixinho Mas ele tem ali A sua São velozes e furiosos Na minha terceira colocação Eu vou colocar O New Balance Fioscel TC Gostei demais Esse tênis Ele é confortável Até pra fazer Um treino mais longo Não são todos Os tênis com placa Que são confortáveis Esse tênis Eu acho que Apesar dele ser Um pouco mais pesado Do que os da concorrência Ele ainda dá Aquela sensação De jogar pra frente De propulsão A espuma do Fioscel Combinado com a placa Eu acho que funcionou Muito bem É um tênis que eu gostei Bastante Então o Fioscel TC Eu acho que Ainda vai dar muita canja Ano que vem Vem mais cores Então É um tênis que eu gostei demais Vou colocar na terceira colocação A minha segunda colocação Eu vou te falar Que entre a segunda E a primeira Foi ali ó Pau a pau Os dois brigando muito forte Mas É o Adidas Adzero Adios Pro Um tênis que veio muito forte Adidas Inovando assim também Absurdamente É um tênis que vai ser difícil Encontrar pra comprar É aquela coisa Se você quer Se é um tênis que você deseja Só quer investir nesse tênis Busca onde está vendendo E garante o seu Porque vai ser difícil Encontrar esse tênis E acessar Comprá-lo Mas ele é excelente É sensacional Pra corrida Pra provas Ele realmente tem Aquele retorno De energia Pessoal fica muito Falando Ele é igual Ao Vaporfly Next 20% Eles são todos ali Eles são muito próximos E aí vai muito do gosto Da corrida Como você se encaixa melhor Tem gente que vai preferir O Adidas Pro Tem gente que vai preferir O New Balance TC E outros vão falar Não, é o Vaporfly Mas eles estão ali É na briga Tá? É um tênis Eu particularmente achei bonito Gostei da cor dele Ele já tem até novas cores Mas essa aqui De lançamento Eu achei que o cabedal dele Super respirável Eles fizeram um tênis muito bom Tá? E então é a minha segunda posição Na minha segunda colocação Eu vou colocar o Asics Meta Racer Você colocou em terceiro Eu vou colocar em segundo Pra mim É um tênis diferente da Asics Como você disse Ele não se parece tanto Com o Adidas Pro Com o Vaporfly Com o Alphafly Ele é mais um estilo De flat racing É um tênis raiz De competição Um pouco mais firme Perfil de entressola mais baixo Mas ainda assim Com a placa Toda vez que eu corro Com esse tênis aí Eu corro bem Hoje mesmo eu corri Fiz tiro com ele É um tênis que é demais Eu acho E eu já tenho que fazer mais força Tem que fazer força Com esse tênis aí Ele não é Pra você de repente Correr uma maratona Eu acho que A própria Sarah Hall Ela correu a maratona de Londres Com um modelo que é diferente O cabedal do Meta Racer Com o entressola um pouco mais alto Que eu imagino Que a Asics vai fazer alguma coisa assim Pro ano que vem Tomara Daí eu acho que vai ser um negócio assim Pra acabar Pra acabar Então pra mim O Meta Racer visual Eu acho que é um dos tênis Talvez o tênis mais bonito do ano Eu acho lindo esse tênis Sabe Ele é simples e bonito Tá vendo como o gosto É um negócio que dá pra se discutir A cor Não é verdade Todo mundo quando a gente tá Correndo com esse tênis aí Fala da cor dele Que é um coral Salmão Ele é muito Laranja A cor dele é bonita Eu não É sensacional esse tênis Eles vão lançar ainda Acho que no Japão já lançou O azul Um azul royal E vão lançar o rosa E o amarelo Eita Lindo esse tênis aí E a sensação de corrida dele É um tênis muito rápido Pra fazer tiro É muito bom esse tênis Então na minha segunda colocação Vai tá o Meta Racer E na minha primeira colocação E ruta em os tambores Não deve ser surpresa New Balance Feel Cell TC Quem me acompanha no Instagram Nas redes sociais Deve ter percebido Que eu corri muito Com esse tênis este ano Corri muito com esse tênis Este ano Assim Calma Depois do segundo semestre Porque no primeiro Eu tava com facite Tava sentindo muita dor No primeiro trimestre Aí fui mudando E eu recebi esse tênis Pra testá-lo A partir do segundo semestre Que eu acho que chegou Pra gente ali No meio do ano É no meio do ano E foi pra mim Uma surpresa A gente já tinha tido O teste A gente pegou Um tênis Um TC Lá na New Balance Em 2019 Foi E eu pude colocar no pé Falei assim Gente Isso aqui é sensacional 2019 E agora chegou em 2020 E eu pude correr com ele Você costuma falar Que você corre bem Com esse tênis É isso que eu ia falar Eu testei Com Por exemplo Tempo Next O Tempo Next Percent Da Nike Nike E eu corri Pra 4,10 Com o TC 3,55 Então assim Tá nos números Pra mim Tá Na minha opinião Em números Pra mim O TC Ele conseguiu Entregar uma corrida Mais rápida E outra coisa Quando eu falo Não é só mais rápida A sensação De terminar Aquela corrida inteira Pra mim Vale muito Porque normalmente Eu tenho que fazer Alguma coisa depois Eu preciso voltar Pra minha casa Cuidar da minha filha Ou Eu tenho um trabalho Eu tenho sempre Alguma atividade Não é assim Ah, terminei de correr Vou fazer uma fisioterapia Vou relaxar Tem sempre Alguma coisa Que eu vou fazer Depois E aí Eu tenho que estar inteira Então eu gosto muito Quando eu termino Uma corrida Corro bem E falo Caramba Eu tô bem Eu tô inteira Tô viva Pra poder continuar Fazendo o que eu tenho Que fazer durante O dia Isso pra mim Conta demais Então vale a pena New Balance Fio Cell TC Pra mim Foi assim Tênis rápido E muito bom Eu já coloquei No pé A cor nova A gente só encontrou No shopping Nas lojas Tá aí É um tênis Que eu tô pensando Em me presentear Fica a dica Fica a dica Em me presentear Eu ia te dar um Alphafly Será? Eu não vou negar Vocês sabem Que assim Eu não sou uma pessoa Que eu vou negar Eu vou falar Excelente Mas fica aí a dica De repente Eu sou a favor De experimentar Coisas novas Pode ser Na minha Primeiríssima Colocação Eu vou colocar O Adidas Ad0 Pro Sabe que Eu soube Quando eu chego Aquele cara Na festa Você tá fazendo A festa Lá de repente Chegou um cara Vestido de Elvis Você fala Meu Deus do céu Você achou Que tava Abalando Lá chegou O Elvis Vem o Warfly Dominando as paradas Alphafly E daí chegou O Elvis lá Meu Deus do céu Esse gente Que veio Como esse tênis É bom Sério Eu acho que É a grande surpresa Do ano Se você falasse Qual o melhor tênis De 2020 Pra mim Ou Adidas Ad0 Adios Pro Olha Eu tenho uma coisa Pra te falar O pessoal vai Reclama Que nossa lista Tá ali Não Só trocou A ordem Porque são os melhores Mesmo São os melhores Do ano Esses tênis Aí Você pega O Adios Pro Ele bateu Dois recordes Masculino e feminino Você vê Que tem um monte De cara Misturando A lista Dos top 10 Corredores Das maratonas Que aconteceram Esse ano Então é um tênis Que mudou O jogo Esse ano Tem toda a diferença Daí Vocês vão perguntar Eduval E Vaporfly Alphafly Vaporfly Next% É de 2019 Tá Se não Ele com certeza Está ali Eu acho Que ainda É o melhor Tênis De todos De todos É o Acima do 1 Será Na posição 0 É o Vaporfly Tá É o melhor Tênis até agora Nenhum Chegou Quando você fala Por que você gosta Muito Porque Quando chega No quilômetro 36 Tô falando De maratona Tá Chega no 36 Você precisa ter Aquela força extra Pra te Falar Ó Vamos Vamos É o cara É o cara Eu ainda acho Que o cabedal É muito bem bolado Interessola É aquela Que dá Impulsão Mesmo Sim Eu ainda Não corri Com o TC É o bolo De chocolate Perfeito Exato Eu ainda não corri Uma maratona Com o TC Né O Niu Balance Feu Se é o TC E não corri Também Com a Adidas Adesera De Ospro Uma maratona Mas já corri Com o Vaporfly E sei que o cara Responde Na hora H Ele tá lá Entendeu Tá junto com você Isso vale Conta muito Sim E outro tênis Também É o Nike Zoom Alphafly Next% A Val Não correu Com ele Eu corri Eu corri Prova virtual Com esse tênis Ainda ele não Chega perto Desses aí Que eu falei Eu acho É Eu não posso Opinar Ele não tá perto Do Vaporfly Eu acho Que o Vaporfly É melhor Do que o Alphafly E o Adios Pro Também é melhor Que o Alphafly E eu A minha percepção É em relação Assim O que Os atletas De fora Estão falando E eles não precisam Falar Eles não estão usando Né Então eu acho Que quando você gosta Você usa Você tá sempre Com aquele tênis No pé Então quando Os atletas Mesmo Os atletas Não estão usando Em provas É um indicativo De que ele não Se adaptou Ao tênis Foi um tênis Envolvido pro Hollywood Kipchoge Né Foi tudo pensado Nele Pra bater os recordes Ele fez lá O de Viena Tal Né Mas se você for ver Os corredores É Da própria Mike Né Eles não estão usando Eles estão usando Vaporfly E outra coisa Que eu lembre Só acho que o O Suguro Osako Que correu A maratona de Tóquio Correu bem Fez o índice olímpico Mas o restante Estava tudo de Vaporfly É então Eu imagino o seguinte Que Seja difícil a adaptação Né Eu imagino isso Pra mim O tempo foi Né O tempo Next percent Da Nike Ele é uma difícil Adaptação Né E aí eu costumo dizer Isso Não é um tênis Pra todo mundo Não é que ele é ruim As pessoas Não é ruim O Altafly também Calma Calma Não é isso É que talvez ele não seja Pra todo mundo E aí Se você tem chance De comprar Um tênis Muito bom Você vai arriscar Não que você De repente Né Então Vai naquele que é certeiro Vaporfly Né Esse percent Ele é do ano passado Mas ele ainda tá Ele tem Eu acho que a Nike Vai continuar ainda Ah vai Imagina Foi assim É que a Nike Aquilo que a gente já conversou Eles estão sempre no next Né What is the next Então eles estão sempre pensando Lá na frente Eles estão criando isso Isso é muito legal Edu Isso é muito legal É sair da mesmice É arriscar É que eles tiveram Um ano de 19 Muito bom Né Com Vaporfly Com Turbo 2 Daí 2020 Não sei De repente Calma Pode ser que Eu sempre gosto De olho de Tandera Tô aqui Mas ó Calma Então é isso pessoal Não se esqueça De colocar a sua lista Aqui embaixo Se você concorda Não concorda Ó Coloca aqui Quais são os seus Top 3 tênis De velocidade Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Como sempre Não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você não vai por aqui Tá assistindo o vídeo Do Tênis Certo Pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte Da nossa comunidade Do sonho de tênis para a corrida Muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Val Valeu Edu Abraço a todos Tênis Certo